Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez mais um vídeo aqui de pets para vocês e eu prometi para vocês que ia trazer mais um pet ainda hoje e tá aí, hoje eu trago para vocês o Bomb Pet 13 V31, é esse aí mesmo, vamos dar uma olhada aí para ver como é que é esse pet aí, é um pet se eu não me engano da liga turca, mas eu acho que é bem interessante, aí tem várias outras ligas também, beleza? Então é isso mano, sem muita enrolação já vamos aí direto para o vídeo. Bom rapaziada, vamos dar uma olhada aqui nas ligas que nós temos, nós temos aqui a Premier League, Ligue 1, Serie A Team, temos aqui a Liga do Azerbaijão, acho que é a Liga do Azerbaijão mesmo, é a Liga do Azerbaijão, tá a bandeira do Azerbaijão ali. Temos aqui a Liga Espanhola, Bundesliga, Liga Turca e acho que essa aqui é a segunda divisão da Liga Turca, então é um pet turco, temos aqui outros times, outros times da Europa, América, times clássicos aqui também. Então vocês já viram que é um pet bem underground, digamos assim, né? Você aí que é torcedor do Fenerbahçe, torcedor do Galatasaray, para você esse é o pet, né? Porque a Liga Turca normalmente não tem no PES 2013, né? Isso aqui é algo completamente, digamos assim, exclusivo, né? Não tem no PES 2013, pelo menos eu não lembro de ter a Liga Turca, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nos elencos, só para a gente ver os escudos, né? Como que tá os times aí da Europa, né? Aparentemente tá tudo certo. Todos os elencos aí licenciados, né? Certinho junto com os escudos. Tem muita novidade, não. Isso aqui que é a novidade, irmão. A Liga da Azerbaijão. E temos a portuguesa aqui, hein? Temos a portuguesa, a portuguesa está jogando a Liga da Azerbaijão. Temos aquela liga também. Eu gosto de trazer esses pets aqui, principalmente para a gente conhecer coisas novas, tá? Muitas vezes o pet é muito padronizado, é muito sempre as mesmas ligas. É muito... Sabe? É legal ver um pet que é totalmente diferente de tudo. Tipo, esse aqui tem a Liga Turca, tem a Liga do Azerbaijão e tem a segunda divisão da Turquia, sabe? Eu duvido que algum de vocês sabia que algum desses times aqui da segunda divisão da Turquia existia. Tá? Eu duvido, eu duvido. Eu duvido. Temos aqui até o Borussia Dortmund, né? Não é o Borussia Dortmund, né? Deve ser uma cópia aí do Dortmund. Aqui nós temos... É, tá meio bugado aqui, né? Aqui nós teríamos a Liga Brasileira, né? Meio bugado é apelido. Temos aqui, ó. O Figueiredo, o Flamengo tá certo, hein? Aqui tem mais ou menos um compilado, assim, de alguns times brasileiros com alguns outros times de outras ligas, ó. Tem aqui... Esse aqui é o... Era pra ser o Orlando City, né? É, era pra ser o Orlando City. E aqui temos outros times da Europa, que tá um pouquinho mais certo, né? É, aqui no caso dos outros times da Europa, tá um pouquinho mais certo. Com exceção do Náutico, que tá aqui com o nome do Náutico, mas é o Basel, né? Tem uns outros times aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida. E aqui são as seleções, né? Temos aqui esses times clássicos aqui também, ó. Vamos dar uma olhada nesses times clássicos. Bem bacana também. Bom, padrão, né? O que tá mais bem feito aqui é a Premier League, pelo que eu vi, né? A Liga Turca também tá bem feita, né? A gente vai dar uma olhada nela também. Mas vamos olhar aqui um pouco aí as faces e uniformes dos times aí europeus, né? Da Premier League, ó. Temos aqui o Chelsea também. Vamos dar uma olhada no Chelsea. O Courtois ainda jogava aqui, cara. Pra vocês verem quanto tempo faz, hein? Diga aqui nos comentários de que ano vocês acham que esse patch aqui, ó. Obviamente ele não está atualizado, né? De que ano vocês acham que esse patch aqui... Temos o Liverpool aqui também. Eu acho que o Salah nem tava aqui, né? Não, tava aqui sim, ó. Mohamed Salah. Já era, né? O trio Salah, Firmino e Mané, né? Que até hoje eu não sei porque o Sadio Mané saiu do Liverpool e foi pro Bayern. Ali acabou o futebol dele, né? Apesar dele ter sido o segundo melhor jogador do mundo, jogando no Bayern, né? Mas, depois daquilo ali, ele foi para a Arábia Saudita, jogando no Alnáster lá e já era, velho. A carreira do cara já entrou em declínio. E aí não importa, gente. Por mais que a gente seja fã, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, já falei um milhão de vezes aqui em vários, vários vídeos, ninguém vai levar a sério. Ninguém vai considerar... Liga da Arábia Saudita, tá ligado? Não vai considerar. Mesma coisa que não vão considerar MLS. O Messi só ganhou, só ganhou essa última bola, essa bola de ouro dele e o prêmio de melhor jogador da France, da France Football, não, da FIFA, né? Por causa que ele ganhou a Copa do Mundo e consideraram que a Copa do Mundo valia mais ainda para mais um ano. Então, tipo, os caras fizeram meio que uma manobra ali para ele ganhar, mas ele não vai ganhar mais uma bola de ouro jogando. Ele pode fazer 68 gols na temporada lá da... Tipo assim, na temporada inteira só da liga, da Major League, ele pode fazer 68 gols. Bateu o recorde da história. Não vai considerar, velho, porque o nível é muito baixo, gente. É muito baixo. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Eu tô com curiosidade. Eu quero dar uma olhada nessa liga do Azerbaijão aqui. Vamos ver como é que é isso aqui. Ó, os uniformes, aparentemente, parece que é um uniforme não genérico, né? É um uniforme do próprio time mesmo, né? Isso aqui é bem bacana também, né? Quem diria, hein? Quem diria... Aqui é cultura também, rapaziada. Quem diria que um dia vocês iam estar vendo um pet que eu tô mostrando pra vocês os times da liga do Azerbaijão, amigo. Do Azerbaijão. Ó, vamos dar uma olhada aqui também na liga turca, né? Que é um pet turco. Esse pet aqui, tá? Ele vem em turco, tá? Ele vai estar em turco. Você tem que colocar a tradução. Pra você colocar a tradução é muito simples. Só você baixar a tradução e colocar na pasta img lá e você depois mudar aqui no jogo, né? Tem como você mudar no jogo da maneira bem simples. Se o seu já tiver a tradução, né? Se o PESM3 tiver a tradução, só você mudar lá nas configurações, beleza? Ó, Os times aqui estão certinhos, né? Certinhos também, né? Bem bacana, né, cara? Bem bacana. Eles colocam bastante uniformes aqui. É uma liga bem underground, né? Digamos assim, né? Não é uma liga que você vai costumar jogar, não. Mas, por exemplo, Fenerbahçe e Galatasaray, muitas vezes eu já joguei neles. Já joguei liga turca já, tá? Já joguei... Eu pedi transferência muitas vezes pra Fenerbahçe, pra Galatasaray. Tem... Principalmente no PESM21, né? Tem bastante estádios nessas ligas, tá? O pack de estádios que eu trouxe uma vez aqui pra vocês tinha essas ligas inteiras. Isso é bem bacana. Bom, dito isso, né? Como é um patch turco, vamos dar uma olhada na liga turca, então vamos fazer aquela gameplayzinha lá. Vambora! E vambora, rapaziada! Eu acho que é no Camp Nou. Acho que não tem o estádio aí do Fenerbahçe, né? Mas vocês estão vendo? Tem até um grito de torcida, hein? E por que eu decidi mostrar a liga turca pra vocês? Porque o foco desse patch aqui é justamente a liga turca. Então a gente tem que ver como eles fizeram, né? O foco deles, né? Aparentemente parece que o... O som está meio bugado aqui, né? Mas olha o gramado. Meio bugado, eu estou sendo modesto. Super bugado. Bom, rapaziada. O som está bugado, tá? Esse é um problema do jogo mesmo. E é isso. Nós vamos fazer a gameplay assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, amigo. Eu estou vendo aqui que ele está um pouco mais pesado, tá? Eu estou gravando no OBS e está mais pesado sim. Já dá pra notar aqui algumas quedinhas de FPS bem leves, mas dá pra notar. Mas, ó, tem o placar aí, ó. Tem um placarzinho bem bacana, né? Eu não sei se esse placar é da liga turca ou não. Mas eu acredito que sim. Tem bandeirão ali também das... das torcidas, né? Que pra quem não sabe, né? Galatasaray, Besiktas e... E Fenerbahçe são clássicos absurdos lá na Turquia, né? Absurdos. O maior eu acho que é Galatasaray e Fenerbahçe, né? Acredito que o maior clássico lá seja esse. Mas o barato é louco, velho. Sem brincadeira. O negócio lá é... Tem jogo... Se você for ver jogo lá de Galatasaray e... E Fenerbahçe é... Um monte de clássico. Tem briga, bandeirão... Nossa, um monte de coisa. Um monte de coisa. O Felipe Melo ganhou um clássico. Ele jogou no gol. Ficou muito famoso. Aí ele virou o ídolo lá. Ele ganhou um clássico que ele jogou no gol. Ele teve que substituir o goleiro. E acho que ele pegou um pênalti, se eu não me engano. É, acho que ele pegou um pênalti. Substituindo o goleiro, né? Então, tipo, é bem pegado lá. Mas pelo que vocês podem ver aí, ó. Tá rodando bem bacana mesmo, né? É um patch completamente diferente pra gente que é BR. Mas assim... É um patch diferente, né? Se você quiser algo completamente diferente... Oh, eu já trouxe patch da Indonésia aqui, rapaz. Patch da Indonésia. Vocês estão ligados que eu trouxe aqui? Tem um patch aqui da Indonésia. Eu até brinquei falando que ia fazer uma carreira na... Nos times da Indonésia lá. E eu já trouxe patch aqui. Então, patch bem diferente pra vocês aí. Lembrando que ele já está lá no nosso Discord, tá? Já está lá no nosso Discord. Já coloquei o link pra vocês lá. Está no links de pets, tá? Assim como todos os outros pets que eu trouxe aqui no canal, né? Eles estão lá no nosso Discord. Tem uns que eu perdi os links, tá? Perdi os links porque a gente teve um raid, né? Que é tipo uma invasão. Eles tiram tudo que a gente tem lá. E como estava salvo no Discord, como se fosse em nuvem, eu perdi os links. Beleza? Então é isso, rapaziada. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se curtiu, por favor, deixa aí o seu like pra apoiar na divulgação do vídeo. Se inscreva aqui no canal que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo. Estamos com a meta aí de 10k de inscritos. Então se inscreva aqui no canal. Até o final do ano eu quero bater essa meta aí de 10k de inscritos. Em breve, novidades pra vocês aqui no canal também. Tá? Vamos trazer outros tipos de conteúdos também, até pra PC forte, tá? Só aguardem, né? Se tudo der certo, eu vou trazer pra vocês aqui gameplays, testes, dicas, tutoriais. Muitas e muitas outras coisas, beleza? Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Valeu e falou! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho